Boletim TV Universo Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 16 de maio, e você confere agora as principais notícias do dia. Correios do Rio chegam a 850 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. Escola Superior de Advocacia em Niterói completa 29 anos. Está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Rádio Mania. As agências dos Correios do Rio de Janeiro chegaram a marca de 850 toneladas de donativos arrecadados para as vítimas atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul. O montante representa o total de doações recebidas pelos Correios até esta quarta. O material já está sendo enviado para o sul do país. No total nacional, já foram arrecadadas 9 mil toneladas de donativos. Nesta quinta, a empresa pública também anunciou uma mudança na arrecadação. A partir de agora, as unidades não irão mais receber doações de roupas. Segundo os Correios, cerca de 70% de todo o material arrecadado é composto por peças de vestuário e, portanto, a campanha passará a focar em outros itens de necessidade. Garrafas d'água seguem como item prioritário para a arrecadação. As agências também recebem alimentos de cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de limpeza e ração para animais. A ESA, Escola Superior de Advocacia de Niterói, completou 29 anos nesta quarta-feira. Em cerimônia na sede da OAB Niterói, advogados e professores celebraram o legado da escola, que é uma das mais tradicionais do Brasil. A cerimônia contou com a presença do presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes, do diretor da ESA, Júnior Rodrigues, e da vice-presidente da sessão estadual da OAB, Ana Tereza Basílio. A ESA de Niterói é a segunda mais antiga do país e oferece, desde 1995, cursos de aprimoramento profissional para advogados do município. A unidade também é a primeira a oferecer um curso gratuito de pós-graduação, através de um projeto social realizado em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira, a Universo. O diretor da Universo Niterói, Anderson Freire, e a professora idealizadora da pós-social, doutora Mathilde Slaib, também participaram da solenidade, que terminou com uma homenagem a professores e ex-diretores da ESA. E o Rádio Mania ao vivo desta quinta-feira contou com a presença especial de Mr. Dan. Antes de apresentar alguns de seus maiores sucessos no estúdio mais moderno do Brasil, o trio conversou com a equipe da TV Universo sobre o atual momento na carreira. Formado pelo baixista Fábio, pelo baterista Bruno e pelo vocalista Daniel, conhecido pelo nome artístico Mr. Dan, o grupo tem mais de 20 anos de trajetória no pagode e na black music brasileira. Em abril, o trio gravou seu mais novo trabalho, o álbum Mr. Dan no ar, que deve trazer versões ao vivo de sucessos do grupo. E a gente não vê a hora de lançar. Vamos lançar agora no final desse mês. E a expectativa está gigante, os fãs já ficam pedindo muito, porque quem já viu o show e as coisas que a gente já postou já ficou ligado. E a gente não vê a hora, então aguardem no ar, logo mais está por aí. Alô, TV Universo, Mr. Dan, estamos aqui na área agradecendo o carinho de vocês. Estamos conectados, estamos juntos, estamos no ar. Bem, a gente encerra o boletim de hoje por aqui. Para não perder nenhuma edição, basta se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais, arroba TV Universo 32 no Twitter, no Facebook e no Instagram. Até a próxima e uma ótima noite!